E aí galera do IntacTV, finalmente tô aqui com um especial de 10 mil inscritos Então, vamos lá, vamos começar aqui, vou ler o primeiro comentário do João Pedro Manda um salve pra mim e mostra seu setup Salve João, vou mostrar aqui pra vocês Vou pegar o webcam Vou começar mostrando meu PC Esse aqui é o PC da AlphaPCs, ó, aqui vocês estão vendo minha... Meu reflexo de cuequinha, espero que eu tomei uma flag por isso Ó, esse é o NZXT, né, que é o nome do... Do gabinete, e esse é o PC da AlphaPCs, galera, o link vai tá na descrição aí Tá com um pouquinho de pelo, né, porque eu vivo com gatos O spec dele é uma GTX 970, 16GB de memória RAM 1,54440 e é basicamente isso, a placa-mãe é uma G1 Sniper V6 E agora eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu setup de periféricos Eu tô aqui, estilo Mace Wind, opa, cuidado pra não mostrar aí a cuequinha Estilo Mace Wind, por quê? Pô, eu tô aqui todo roxinho, olha lá Vou tentar filmar direito aqui com uma pessoa que não tem Parkinson Esse aqui é o Black Widow Tornament Chroma Com a teclinha customizada aqui que a gente ganhou de brinde lá na BGS O mousepad é um goletos control speed E o mouse é o Mamba aí que eu já fiz o review Se você não viu o review, o link vai tá na descrição E é isso aí Ah, e aqui eu vou mostrar um pouquinho do meu quarto pra vocês, né Não é bem meu quarto, é um mini-estúdio Tem um Onze aqui, tem alguns produtos que eu vendo da minha loja Tem o troféu do Campeonato Brasileiro de Warface WGBX Streaming E a medalhinha que a gente ganhou lá, né Alguns produtos, minha guitarra É sim, eu toco guitarra Quem sabe um dia eu não trago um cover pra vocês Vocês querem que eu mostre minha guitarra? Vou mostrar ela Ela tá meio descuidada, mas... É ou não é uma lindeza? Vamos para o próximo Matheus Martins Fala como será o competitivo do Rainbow Six Já que você vai migrar pra lá e mostra seu setup Bom, já mostrei meu setup O competitivo do Rainbow Six ainda a gente não tem muita informação Mas com certeza vai ser o modelo 5x5 A galerinha da DEX toda vai tá lá Eu, eBay, DrixHS E rolo Quase esqueci de você, rolo Mentira Eu acho que vai ser o modelo melhor de 7, né Ou seja, quem fizer 4 rounds primeiro ganha Isso é o que a gente sabe Provavelmente vai ter overtime também A rotação de mapas vão ser 7 mapas Assim como todos os competitivos, né De FPS no Brasil E acho que no mundo também Mas é isso aí E eu acho que vai ser bem legal, cara Sinceramente O jogo é bem legal, bem competitivo Então tem tudo pra dar certo E o modo spec tá chegando aí já Então, bora pra próxima 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 do Gui Garoni Manda um salve pra mim E dar umas dicas Para iniciantes no Rainbow Six Parabéns pelo 10k Valeu Gui Salve pra você, meu querido É... Umas dicas pros iniciantes no Rainbow Six É... Fazer os cenários, né Que dão bastante dinheiro Você comprar ali seus operadores É... É... A classe Dispatch Não são as... É... São a classe Russa, né Que eu já falei até na... Na Ubisoft lá São as classes que... São mais fáceis Acredito que sejam mais fáceis pra mim Tem uma mira melhor As armas Tem um alcance melhor Um recoil menor Mas também É... Se vocês buscarem Usar Os operadores Que tem maior defesa Vocês conseguem tomar mais tiro, né Conseguem não tancar mais tiro, obviamente E... Ajuda vocês a acostumarem um pouco com o jogo Por exemplo É um jogo de Ash E o colete dela é o mínimo, né De proteção Então muitas vezes Eu... Eu dependo muito do... Do... Do meu reflexo Porque se eu tomar um tiro Uma rajadinha eu já tô morto Entendeu? Sendo que um Fuse, por exemplo Que tem a proteção máxima É... Ele já tanca mais tiros Entendeu? Então é isso aí Matheus de Medeiros Fala um pouco sobre o que você sabe Sobre Sniper É... Sobre Sniper, eu acho Tipo Dicas de Sniper E mostra como você se adapta É claro que em todo jogo A Sniper vai ser diferente, né Então eu vou falar um pouco sobre Os jogos que eu tenho jogado mais Tipo... Star Wars Battlefront O... Warface Black Ops CSGO E eu tô esquecendo de um E claro Rainbow Six A primeira coisa que você tem que... Eu acho que isso serve pra toda a classe Mas... Pro Sniper eu acho que é ainda mais importante A primeira coisa que você tem que se importar É achar a sua sensibilidade Porque é da sua sensibilidade que vem a memória muscular, né O Muscle Memory Então você vai saber quanto você tem que puxar a mira E é basicamente isso Quando você conhece a sua sensibilidade Você consegue jogar qualquer... Qualquer jogo Star Wars Battlefront Rainbow Six CSGO É claro que em cada uma Essas sensibilidades dos jogos Tendem a ser diferentes Então você joga um pouquinho ali Descobre Vai descobrindo E... Aos poucos você vai pegando Isso aí é... É natural, entendeu Pra quem joga de Sniper Sempre buscar um cover É o que eu sempre falo Nunca deixe o seu corpo todo... A mostra, né E sempre... Uma das coisas mais importantes também Abrir a scope Abrir a mira Pra um inimigo de cada vez Não adianta você abrir Tendo dois caras Porque um... Você só tem uma bala Você vai matar um E o outro cara vai te matar Então... Sempre mira um de cada vez Fui buscando um de cada vez Não adianta você dar a cara pra mais de um Que você vai morrer quase certeza Entendeu Toda FPS é assim Então... Sempre um de cada vez Mantendo a disciplina E é isso aí Diego Fernandes Quem é o seu ídolo no Warface E por quê? Cara... Acredito que o meu ídolo no Warface Seja o Ebay E o Drix Acho que são dois aí Porque... O Ebay Ele sempre foi o deus do game, né Cara... Desde que eu... Comecei a jogar Ele... Sempre tava ganhando os campeonatos Sempre nos melhores times Ele... Raramente Ele tem uma... Uma má performance Então é um cara que eu tiro o chapéu aí E o Drix é questão de superação, né Cara... Ele começou lá embaixo E ele se empenhou E com o empenho dele Ele... Acabou... Sendo campeão aí... Bi-campeão, né Do... Do Warface da Gamewise Só não foi tricampeão Porque eu ainda não conhecia ele na época Que a gente... Ganhou o primeiro Mas no segundo e no terceiro título Ele já tava com a gente Ele foi campeão brasileiro com a gente Lá na RedeTV Então... O cara é cheio de conquistas E... Ele conquistou isso... Com o próprio suor, cara Então... Isso daí... Eu tiro o chapéu Tem uma galerinha pedindo live também Vou ver se eu... Se eu abro uma livezinha aí... Né... Nessa semana Porque eu não sei quando que esse vídeo vai aoar Então não tem como falar que vai ser hoje Mas se teve uma live aí... Recentemente pode saber que foi por causa desse vídeo Vou mandar um salve também pra todo mundo que... Que comentou Que deu like Né... Então vamos começar aqui Marrone Dias Salve mano João Pedro, José Alci Matheus Martins Luiz Fernando Cruz João Pedro Leonardo Brito Marcelo Jans... Jans? Um... What you say Um... That you only meant well Well... Cause you did Luiz Alberto Guigarone Nicolas Cares Gabriel Quaresma Salve pra vocês Bom galera Então acho que é isso né A gente não teve muita coisa aí Até porque o pessoal mais pediu nude Live E algumas coisas impossíveis Tipo... Comprar rapadura e comer com leite E isso foi só uma coisa que eu li aqui agora Então... Mas obrigado a todo mundo que... Que participou Que comentou Boas festas pra vocês Né... Eu to gravando esse vídeo aqui dia 28 Já passou o Natal Mas... Feliz Natal pra todo mundo Feliz Ano Novo Muito obrigado Por todo mundo que me acompanha cara Vocês são fodas demais Mas... Esse ano a gente conseguiu já O número de 10 mil E... Eu espero que ano que vem Isso possa... Se multiplicar Triplicar Quadruplicar E... E... Vamos que vamos né galera O... Mais legal é que a gente se diverte aqui junto E... Eu fico feliz em proporcionar essa diversão pra vocês Até porque eu gosto muito Do que eu faço aqui Então... Fiquem... Com o vídeo aí Espero que vocês gostem Foi de coração Não teve muita coisa Mas nos próximos a gente vai aprimorando E se vocês quiserem eu gravo mais vlog aí E é isso aí galera Fiquem com o vídeo Valeu Acabou o vídeo Tchau Tchau